Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Que viagem é essa, véi? De onde vem a miséria? Pô, é? Vem com o bado de sinal, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo aí, mano, vai ter isso Vai ter isso, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, p*** Aí, eu vou te deitar na porrada aqui dentro do hotel, hein? E qual é, cumpaio? Vou quebrar essa porra toda aqui Fica aí, fica tranquilo aí, mano Ô, maluco, não tem polícia aqui, não tem um caralho Bom dia, Pedrinho Vai tomar no c***